Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as estruturas dos materiais. Quais são os nossos tipos de materiais? Eles podem ser metálicos, eles podem ser poliméricos e podem ser cerâmicos. Os metálicos são inorgânicos, tem um ou mais elementos metálicos, ou às vezes não metálicos também. E alguns exemplos deles são tipo o aço, que ele possui carbono e ferro, então um não metálico e um metálico. O alumínio, que é puramente metálico, só tem um elemento metálico. E o latão, que tem dois elementos metálicos. Os poliméricos são grandes cadeias orgânicas, sem cristinalidade ou apenas com ela em algumas regiões. Um exemplo disso são praticamente todos os plásticos, as borrachas, o nylon e o polietileno. Os cerâmicos, também inorgânicos, são compostos de metais e não metais, cristalinos e não cristalinos, e às vezes a mistura dos dois. E alguns exemplos são a alumínia, que é o ALO3, ou o vidro. As características dessas estruturas são mais relevantes. A nível subatômico, nós vamos observar as características do núcleo e dos elétrons. A nível atômico, das ligações químicas entre os átomos. A nível macroscópico, o comportamento dele nos serviços utilizados. Mas o que interessa mesmo é o nível microscópico. Nós vamos dividi-los entre molecular, que são simplesmente um agrupamento de átomos, que vão ter forças agindo entre eles, que são as forças intermoleculares. Exemplos de compostos moleculares são os polímeros, a água, os gases, enfim. Os amorfos são estruturas que não são cristalinas, sem irregularidade ou qualquer tipo de organização. O exemplo básico deles são os gases, os líquidos e os sólidos não cristalinos, tipo o vidro. Esses são os que mais caem, os cristalinos, esses aqui vocês têm que saber bem. Tem organização rígida, repetição tridimensional da unidade básica, que nós chamamos de célula unitária. São muitos tipos de retículos, são 14 tipos que são possíveis de ser formados. Mas vocês têm que saber três. Cúbico simples, imaginem um dado de seis faces, em cada vértice, um átomo. Cúbico de face centrada, imaginem um dado que só tem valores 1, sabe o 1 no meio do dado? O 1 seria um átomo e cada vértice também seria um átomo. Então nós temos um átomo no centro de cada face e um átomo em cada vértice. Cúbico de corpo centrado, nós temos um dado, novamente, com um átomo em cada vértice e um átomo no meio do dado, exatamente no centro. Bom, essas foram as características gerais de estruturas materiais. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música